Levanta-te aí! Mas o que é que estás aí a fazer? És mesmo parva? Não me vês, não prestas atenção a nada. Estúpida. Não, não veja. Vamos lá. Ah! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Vem! Ajuda-me! Ajuda-me! Está ali! Está ali! Está ali alguém no meu quarto! Está ali! Tu não dizes coisa com coisa? É verdade! Não estás a ver! Não perdeste a minha hora ali! Não perdeste a minha hora ali! Não perdeste a minha hora! Por todo o meu espírito cansei inquieto, levando a minha alma a cantos escondidos que desejaria não ter visto. O meu corpo alucinado dá voltas no chão, tentando fechar as vozes em algum sítio que não as ouça. Percepciono tudo e tudo me escapa. Continuo preso à minha insanidade mental, sozinha, abandonada, perdida nas ilusões da minha mente. Sofro, choro, grito, perco o controle da realidade a cada momento que passa. A ilusão penetra no meu cérebro. Fico louca. Estou louca. Já não sei quem sou. Estou louca. 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 Legenda Adriana Zanotto